Oi pessoal, boa tarde, boa tarde a todos e todas, começar mais uma live aqui, deixa eu ver se o Ebert já está atento aí, mais o Rubens, para me ajudar aí na live, hoje o dia está quente pessoal, então em primeiro lugar desejar a vocês uma boa tarde para a gente iniciar essa live, esperar o pessoal entrar para a gente começar, mas o dia hoje está quente, viu, bem-vindos a todos e todas, a turma já começou a entrar aí na live e os assuntos hoje são grandes, viu Manoel, estamos juntos companheiros, obrigado Manoel, a Sandra Bittencourt também já entrou, já estamos com mais de 50 pessoas já entrando aqui na nossa live, hoje não vamos fazer uma live rápida, mas fulminante, porque os assuntos estão borbilhando, o negócio está feio para o lado do Bolsonaro, eu vou explicar porquê, não está fácil para eles não, viu Neide, as coisas, obrigado Neide, boa tarde, boa tarde Newton também, vai entrando aí pessoal, nós já estamos com quase 100 pessoas na sala, Virgínia, Michael, boa tarde Rogério, sempre está na luta Michael, já passamos de 100 pessoas aqui, o Ronaldo entrou agora, a Rosa, é um prazer estar com vocês aqui, pessoal de coração de Jesus, Norte de Minas, grande abraço, vou muito lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Oscar, boa tarde para vocês, pessoal, antes de entrar no assunto hoje, o assunto hoje é que o mundo dá voltas, vou mostrar, está aqui meu kit para espantar a Bolsomin, Lulinha, Lulinha, paz e amor aqui com a gente, está aqui a nossa demonstração cabal de que a terra gira, é redonda, não é plana e politicamente também ela gira, isso que eu vou falar daqui a pouco. Fora Bolsonaro, Sandra, Carluxo vai fugir, é esse assunto, vou falar disso agora mesmo, Carluxo vai fugir, STF, STF, eu avisei na época que o Weitraub ia fugir, o Weitraub fugiu, está lá nos Estados Unidos, agora o Carluxo já avisou que vai fugir, então STF, olho vivo Alexandre de Moraes, Carluxo está preparando já para se mandar do Brasil, cada hora foge um, e fugiu da cadeia o Queiroz, com a ajuda do Supremo Tribunal de Justiça, tudo isso vai ser assunto aqui. Mas antes, pessoal, deixa eu só fazer um anúncio bom para vocês, uma boa notícia, Fundeb entra na pauta, terça, no março, quarta-feira, nós temos o Fundeb na pauta, em Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, então pessoal da educação, companheirada militância da educação, Fundeb na pauta semana que vem, compromisso já do Rodrigo Maia, avisado a bancada do PT, todo mundo, hashtag, vota Fundeb para garantir o Fundo de Educação. Paulo Guedes já anunciou que quer abocanhar um pedaço do Fundeb para levar para ele, para sua política de arrocho, mas nós não vamos deixar não, vamos aprovar o Fundeb com mais verba do governo federal e também permanente na Constituição. Esse é um assunto que nós vamos falar outro dia, mas eu não podia deixar de dizer para a companheirada da educação que o Fundeb vem aí e vai ser uma derrota muito grande do bolsonarismo, do Weitraub que fugiu e dessa turma toda da terra plana. Bem, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos começar a nossa live, né? Está aqui a terra, né? Os bolsominos não gostam de saber, mas ela é redonda, ela não é plana e ela gira. E para o desespero dos bolsominos, o giro agora é um giro político. Vocês notaram que depois da prisão do Queiroz, o Bolsonaro quis calar a boca. Aquilo é apenas para enganar trouxa. Fez um silêncio para poder sair da rota de tiro, principalmente das elites que estavam incomodado, porque ele estava falando muito, o Rede Globo e etc. E ele pôs um esparadrapo na boca, embora continue com o mesmo modelo fascista e autoritário. Mas isso tudo medo dele. Afinal de contas, o Queiroz sabe de muita coisa. Além das rachadinhas, o Queiroz também organizava para ele as milícias no Rio de Janeiro. Então, a prisão do Queiroz é o risco de fazer aquela ligação que a gente sabe que existe dele diretamente com as milícias. Então, veja bem, vamos ligando os fios aí. Aliás, o capitão da Nóbrega, que foi morto lá na Bahia, que era do escritório do crime das milícias no Rio de Janeiro, já tinha feito depósito na conta do Queiroz, lembra disso? E da conta do Queiroz pagava, inclusive, conta da escola da neta do Bolsonaro, filha do Flávio Bolsonaro. Então, veja bem, dinheiro da milícia sustentando a família Bolsonaro. E vice-versa, Bolsonaro sustentava a milícia no Rio. Então, a queda do Queiroz, a prisão do Queiroz, ela desvenda, ela explicita a ligação deles com as milícias que não é de hoje no Rio de Janeiro, que sustentava a eleição dele, Bolsonaro, mas também dos filhos dele. Bem, agora o Bolsonaro conseguiu que, através do ministro do Superior Tribunal de Justiça, que ele, aliás, já prometeu a ele um cargo no Supremo, que ele desse uma prisão agora domiciliar para o Queiroz. Vá lá, o Queiroz teve câncer, o Queiroz está velho, tem essa questão de Covid, então, uma tornozeleira eletrônica no Queiroz, nessa época, vamos dizer que seria justificável. Embora o Eduardo Bolsonaro, eu separei aqui filho dele, dizia o seguinte, ladrão de galinha ir para a cadeia e ladrão amigo do rei para a prisão domiciliar, leia-se mansão, é sinônimo de impunidade. Infelizmente, juízes se utilizam de brecha nas leis para favorecer alguns. É preciso revogar o Instituto da Prisão Domiciliar. Olha como é que a terra gira. Flávio Bolsonaro, olha aqui, ó. Isso é o Flávio Bolsonaro que falou que prisão domiciliar, contornozeleira, é mansão e que tinha que acabar com esse Instituto de Prisão Domiciliar. A terra girou e eles agora estão comemorando a saída do Queiroz e trabalharam para o Queiroz poder sair de lá. Então, esse é o primeiro assunto que eu queria dizer desta prisão do Queiroz. Mas veja bem, o desespero dos Bolsonaro foi aumentando. E depois da prisão do Queiroz, ah não, mas espera, parênteses. O Queiroz está velho, o Queiroz teve câncer, o Queiroz ganhar um habeas corpus, tem lá alguma justificativa. Embora Eduardo Bolsonaro diga que não. Mas a mulher do Queiroz, foragida, ganhar esse prêmio, aí realmente não se tem desculpa, né? Para e mostra que uma coisa e outra é para limpar a barra da família Bolsonaro. Exatamente por isso deram também habeas corpus com uma foragida. Isso nunca, caso desse, existiu na justiça. Então, isso mostra a má fé que existe no STJ, Superior Tribunal de Justiça, do presidente, que ficou lá, não tirou férias para garantir estes habeas corpus. Então, a primeira questão que eu queria levantar é essa. Bem, mas a coisa para o Bolsonaro piorou. O Facebook, de repente, vendo que as coisas estavam terríveis, que continuava todo aquele movimento de fake news e que a CPI de fake news, eu participo dela lá em Brasília, sempre que posso, vou nas reuniões, já está no pé, inclusive, do Facebook para dizer, olha, vocês continuam dando guarida à existência desses fake news? Aí o Facebook resolveu colocar as coisas, as claras. E fechou um monte de conta de fake news do bolsonarismo. E quem eram as pessoas que manipulavam esses fake news? Pessoas que trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e no Palácio do Planalto, no gabinete, do Jair Bolsonaro. Então, ficou claro que os fake news eram produzidos pelos bolsonaros, o crime de fake news. Aí o desespero baixou na cabeça dos bolsonaros. De repente, o Facebook desmanchou contas e desarmou para que eles fizessem menos fake news. Mas não acaba o desespero dos bolsonaros aí, não. Hoje vem a prisão de membros do MBL. Lembra do MBL? O MBL é aquele movimento que fazia os atos para o golpe contra Dilma, que se diziam santos. De repente, prisão neles, porque eles faziam lavagem de dinheiro. 400 milhões de reais. Eram empresários que faziam a maracutaia para dar o golpe na Dilma, como nós já falamos há mais tempo, e para fazer isso, dinheiro no caixa. Lembra deles? Os puros, os puritanos, olha como é que a terra gira. Agora estão lá pessoas do MBL na cadeia. Com isso, o que acontece? O que Carlos Bolsonaro fala? Vou fugir. Hoje, nos jornais todos, vou ler para vocês o Twitter do Carlos Bolsonaro. Para não dizer que eu estou exagerando. Ele fez dois Twitter, o Carlos Bolsonaro. Ele quer ser meio enigmático. Na verdade, ele é meio doido varrido, mas olha lá. Totalmente ciente das consequências e variações. Eu não posso deixar de rir. Carlos Bolsonaro, as variações é porque a terra gira. E a política também chega numa hora que a verdade aparece. Então ele diz, totalmente ciente das consequências e variações. Aos poucos vou me retirando do que sempre explicitamente defendi. Creio que possa ter chegado o momento de um novo movimento pessoal. Estou cagando, é o termo que eles gostam, né? Para esse lixo de fake news e demais narrativas. Precisamos viver e nos respeitar. Carluxo falando em viver e nos respeitar. E continua, no outro tweet. Ninguém é insubstituível. E jamais seria pedante de me colocar nesse patamar. Todos queremos o melhor para o Brasil e que ele vença. Isso é o Carluxo. Apenas uma escolha pessoal, pois todos somos seres humanos. Seguimos. Depois ele ameaça. E surpresas virão. Não comemorem escória. Ou seja, Carluxo se preparando para tirar o time do campo. Em outras palavras, Carluxo se preparando para fazer o que Weitraub fez. E eu, na época, alertei. Carluxo se preparando para fugir. Na época, eu pedi o passaporte do Weitraub. Alertei o STF. Recolha o passaporte do Weitraub, porque ele vai fugir do Brasil. E o Bolsonaro deu fuga a ele, demitindo ele do Ministério, exonerando, só depois que ele chegou aos Estados Unidos. O Carluxo, agora, é a mesma coisa. Ele prepara para ir, como vereador ainda, mas quando chegar lá, já será tarde. Então, eu alerto ao STF. Carlos Bolsonaro está preparando sua fuga. STF, se vocês estão investigando, eu sei que estão, porque ele é o chefe dos fake news, é o próximo da lista a cair, podendo, inclusive, ser preso. STF, ele está fugindo. Olha o passaporte dele. Fica feito esse alerta, porque é importante. E não adianta vir depois a Carla Zambelli socorrer ele, não. E vir aqui me ameaçar. Vou montar o meu tsunami bolsonarista em cima desse deputado. Tsunami bolsonarista dela são esses fake news, com essas contas milionárias, que vinham direto do próprio Palácio do Planalto e do Jair Bolsonaro. É disto que Carla Zambelli e os bolsonaristas se utilizam. E é disto, comandado por Carlos Bolsonaro, que eles fizeram contra mim, inclusive com ameaças de morte, depois do comando da deputada Carla Zambelli. Agora estão preparando a mesma coisa. A fuga do Carlos Bolsonaro. E não adianta a Carla Zambelli ficar brava, porque eu acertei na época. Weitraub ia fugir. E olha que Carlos Bolsonaro já está dando o recado que vai fugir também. Bem, é preciso, dentro disto aí, para acabar de ligar os fios, saber do cerco que está tendo também, Dallagnol, Moro e companhia, que armaram junto com Bolsonaro, com Eduardo Cunha, com MBL, com tudo isso aqui, o que eles armaram? O golpe contra Dilma e mais do que isso, com o FBI nos Estados Unidos, agora, é claro, para prejudicar a Petrobras, preparar o procedimento de privatização do pré-sal, como nós sempre dissemos, e eles falavam que isso era invenção da esquerda, e, além disso, falia as empresas brasileiras também, especialmente da área de construção civil, como foi o Debrecht e todas, que se estavam no processo de corrupção, tinham que ser punido, não a empresa, não a falência das empresas, para ajudar a empresa americana, mas sim os responsáveis pela corrupção. Mas aqui no Brasil funciona o contrário. Destrói as empresas para entregá-las ao capital financeiro norte-americano. Foi o que fez Dallagnol, Moro, Lava Jato e companhia limitada. Então, ver como é que é, é impressionante, mas gira mesmo, né? E a política gira. Agora está ficando tão claro as coisas, que o golpe vai se desvendando. Enquanto isso, Bolsonaro continua cometendo genocídio no Brasil. O capitão cloroquina, como eu vi alguém dizer aqui. Olha, e a coisa é tão clara, desse ponto de vista, que ele diz que contraiu, diz, porque ninguém acredita nele mais, que contraiu a doença recentemente, que está com coronavírus, com covid-19, e que está tomando cloroquina. E faz campanha da cloroquina. Acontece que aí tem duas coisas. Ontem eu denunciei ele na tribuna. Isso é charlatanismo. Quem faz isso é charlatão, que é o que Bolsonaro é. O que é o charlatão? É aquele que vende remédios como se fosse cura e é ilusão. E quando é de má fé, é crime de charlatanismo. E o dele é de má fé, porque ele está cansado de saber que este remédio não é prescrito do ponto de vista da ciência como um remédio para cura de covid-19. E ele próprio faz os exames cardíacos duas vezes ao dia, porque sabe que esta substância pode levar à morte por taquicardia. E, portanto, Bolsonaro age de má fé receitando cloroquina como um charlatão. Comete o crime de charlatanismo. Mas ele não faz isso à toa. Ele quer gastar a cloroquina que ele mandou o Exército produzir. E eu tenho um requerimento convocando o ministro da Defesa e um requerimento solicitando um monte de explicações de quanto eles gastaram para a fabricação dessa cloroquina. E quem ganhou com isso? Quem deu a ordem do Exército produzir? Qual a indústria farmacêutica que ganha com isso? Qual a relação que isso tem com as empresas que dizem que Trump também é envolvido nos Estados Unidos? Então, o genocídio vai se formando e ele vai vendendo ilusões e ganhando com a cloroquina através da fabricação pelo Exército Brasileiro de um milhão e meio de comprimidos de cloroquina. Então, esse é Bolsonaro se encalacrando ainda mais. Por fim, pessoal, eu quero fazer um comentário ainda sobre como é desalmado esse Bolsonaro. Além disso, tudo que eu falei aqui desse genocídio, 70 mil pessoas mortas quase, quase 2 milhões de infectados, o Brasil vai passar de 100 mil mortos. Ele vetou o projeto que nós aprovamos para dar garantia melhores de combate ao coronavírus aos índios, às aldeias indígenas. Até água potável para os índios ele vetou. Vetou hospital para os índios. Tudo ele vetou do projeto que nós fizemos com todo carinho para a proteção do povo indígena. E aí eu vou lembrar do Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, que junto com o Weitraub também odeia os povos indígenas. Que agora, notícia fresquinha para vocês, o Ministério Público acaba de pedir o afastamento dele como ministro. Então nós já não temos ministro da saúde, está lá um interino que nada entende do procedimento de pandemia, o ministro da educação que fugiu, e agora o ministro Ricardo Salles que será afastado a pedido do Ministério Público. isso é Bolsonaro, isso é o bolsonarismo. Então eram essas as questões que eu queria trazer para vocês hoje. E finalmente, a Renova, que é aquela empresa ligada à Vale, que teve aquele procedimento lá de crime em Mariana, que acabou com o Rio Doce, agora em plena pandemia, a Renova anunciou que vai cortar o pagamento da indenização de 7 mil atingidos de barragem, lá do Vale do Rio Doce. Acabei de entrar eu, Padre João, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Hélder Salomão, que é lá do Espírito Santo, com uma ação na Procuradoria Geral da República para impedir que a Renova termine com esse procedimento e pagar essas indenizações. Foi um pedido do MAB, Movimentos Atingidos por Barragem. Esses assuntos que eu queria trazer para vocês. Mas lembrando isso, continua girando, a terra. E a política gira também. E os bolsonaros agora estão aí apertados. E hoje é o dia, mais um dia, do Fora Bolsonaro. Já fizemos um tuitasso que nos levou ao topo das hashtags na internet, no Twitter, mas às 20 horas tem o panelaço do Fora Bolsonaro. Então, se preparem, porque nós vamos derrubar Bolsonaro. Ou fazemos isso ou ele derruba o Brasil. Então, pessoal, muito obrigado por vocês participarem. A Sandra está me agradecendo aqui, mandando muita força. A Virgínia também. Eu que agradeço a vocês. Uma live hoje lotada, viu? A Sandra pedindo voto a Fundeb e muita gente alertando e concordando comigo. Carluxo está para fugir, que foi o assunto principal que eu trouxe aqui para vocês. Carlos Bolsonaro se prepara para fugir do Brasil com as bênçãos do seu pai, que, aliás, vive protegendo os filhinhos. Carluxo é tão mimado que, quando foi carnaval, há dois anos atrás, eu repercuti no início do governo Bolsonaro. Aquilo que o povo gritava nas ruas, eu repeti no meu Twitter. Ei, Bolsonaro! Todo mundo sabe o que é, pois ele fez um Twitter ameaçador. Diz que ia me matar. Meus dias estavam contados. Colocou isso no Twitter. Eles são assim, gostam de ameaçar. Mas como a terra gira e política gira também e a verdade aparece, hoje o que a gente vê é Carlos Bolsonaro preparando fuga e eu alertando mais uma vez. Não adianta a Carlos Zambelli ficar zangada. O problema que está acontecendo é mesmo a preparação de fuga de Carluxo. Nós, brasileiros, não estamos aguentando esse desgoverno. Muito bem, Regina. Estamos pedindo socorro. Vamos pedir socorro e lutar. O Bolsonaro só não caiu ainda porque nós não estamos podendo ir às ruas, pelo menos massivamente. Porque se nós estivéssemos fora desse período de pandemia, Bolsonaro já tinha caído. porque não é só a pandemia que tem piorado as coisas no Brasil. Tem piorado as coisas no Brasil também essa política de Paulo Guedes e dele. Vocês viram aí a pesquisa nacional de amostragem por domicílio, o PNAD, que 50% do povo brasileiro em idade de trabalhar não tem mão de obra mais. E, portanto, o povo está passando fome. É uma miséria terrível. Os 600 reais foram criados pela oposição. Ele custa pagar. Já fala que vai cortar. E o povo sem trabalho, sem emprego e Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, preparando mais cortes nos direitos dos trabalhadores, terminar com o serviço público que atende ao mais pobre e, ao mesmo tempo, privatizar as empresas brasileiras. Isso é o anúncio que eles estão falando lá. Então, é a denúncia que nós estamos fazendo vocês nesta live. E, se vocês concordam comigo, repercutam, viu? Diga no Supremo. Supremo, tome cuidado. Bolsonaro está preparando a fuga do filho dele. E o Nino está me alertando. Cuidado com os fake news contra você. É, eu sei. Eles gostam de fazer isso. Mas nós estamos muito atentos também e o povo também já está atento em relação a isso. A Sando dizendo que eles foram criados no ódio, na violência. É um governo nazi-fascista de milicianos e aí vai. É o que a gente vê, é o povo expressando já o que é este governo Bolsonaro. Então, pessoal, hoje foi uma live importante. Só para alinhar o que nós falamos, eu comecei lembrando que o Fundeb será votado terça-feira ou quarta-feira. Entrem na campanha Vota Fundeb para a gente derrotar esse Bolsonaro mais uma vez garantindo velho para a educação pública. Depois, eu mostrei que a terra gira e que politicamente também as coisas estão se movendo e embora os bolsominios não acreditem, esse giro da terra está colocando os bolsonaros a nu. Por que isso? Prisão de Queiroz, silêncio do Bôdus, mas o silêncio dele continuava o barulho no Facebook das contas de fake news que foram desativadas. Hoje vem a prisão do MBL. Carlos Bolsonaro, vendo que a coisa está apertando, que as coisas estão girando, prepara como o Vaitral me fez, eu avisei, a fuga dele ainda como vereador. Carlos Zambelli vai ficar brava, vai querer colocar Tizunami bolsonarista para poder esconder essa verdade, mas o problema é que os fake news estão caindo agora em desgraça, porque já não podem ficar na sala do Bolsonaro produzindo esses fake news que o Supremo também está de ouro. Dallagnol foi pego calças curtas porque ajudou o FBI e agora o STF mandou ele entregar toda a papelada que ele escondia na República de Curitiba e o Moro está apertado com isso. Enquanto isso, diz Bolsonaro que toma cloroquina fazendo como um charlatão e o charlatão é aquele que receita remédios que não curam mas iludem o povo e como charlatão comete crime de charlatanismo porque sabe que o que ele diz é mentira e ao mesmo tempo comete improbidade administrativa produzindo mais de um milhão e meio de comprimidos de cloroquina. Enquanto isso, a maldade continua. Ele veta o projeto que protege os índios mas o ministro dele do meio ambiente Ricardo Salles é pedido o afastamento dele pelo Ministério Público Federal e ele deve sair e portanto Bolsonaro ficará sem o ministro da saúde que é interino o ministro da educação vai trauma que está foragido e o ministro do meio ambiente que está devastando e acabando com a Amazônia também será impeachment pelo Ministério Público. Enquanto isso, a renova que é da Vale do Rio Doce quer cortar 7 mil atingidos que recebem hoje pelo que a Vale fez no crime lá em Mariana e depois repetiu em Brumadinho que nós estamos entrando na justiça para manter esse dinheiro que eles recebem pelo crime da Vale. Tudo isso, pessoal, num dia só é um governo ou um desgoverno que realmente nos coloca na necessidade de dizer fora Bolsonaro fora Bolsonaro Morão e o seu governo e por isso cada vez que eu faço uma live menos bolsominios aparecem os poucos que aparecem a gente manda para eles uma lembrança de que o Lula está aí. Foi injustiçado, provavelmente agora o processo do Moro vai voltar à votação, o Moro será considerado impedido e será considerado que agiu de má fé contra o presidente Lula e portanto interferiu nas eleições. O que nos dá mais força para pedir o impeachment de Bolsonaro. que vai vir porque ninguém aguenta mais esse tipo de governo. E na política econômica o que eles querem fazer no Congresso Nacional é retomar as tais das medidas ultraliberais, emendas constitucionais que liquidam com o Estado, que liquidam com o direito das pessoas às políticas públicas, que liquidam com o direito dos trabalhadores e que privatizam ou melhor entregam as empresas nacionais ao capital estrangeiro. Como a terra girou, a gente está vendo aquilo tudo que nós dizíamos. Está tendo um golpe contra a Dilma, o golpe é contra o povo, o golpe é contra o Brasil e agora está claro que o golpe foi contra o Brasil. Então, pessoal, agradeço a vocês, Paulo Monteiro, Silvana, a Nívia, que está aqui xingando os bolsominos de falsos, a Maria Tereza, dizendo fora Bolsonaro e assim vai. Agradecer, então, a Lia lançando o Lula para presidente. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde, fora Bolsonaro, a Magda. Nós vamos nos despedindo. Eu tenho uma reunião agora, eu sou membro da comissão que analisa a emenda constitucional do Fundeb e hoje é uma reunião para nós arrematarmos o que vai ser o relatório da professora Dorinha, que é a relatora, para na semana que vem, gente, se Deus quiser, está aprovando o Fundeb. Deixa eu só falar uma coisa ainda antes de despedir de vocês, que é do Zema, né? Deixa eu parabenizar aqui os deputados estaduais, especialmente da bancada da oposição e do PT, o líder, o André Quintão, a Beatriz Sirqueira, nossa professora, presidente da comissão de educação, vocês tiveram uma bela vitória e fizeram com que a reforma administrativa do Zema fosse lá para agosto, porque o que o Zema quer fazer é covardia, ele quer fazer uma reforma, na verdade, da previdência, aumentando a alíquota dos servidores mais pobres, ele quer acabar com o plano de carreira dos servidores públicos, incluindo o adverbe da educação, que é uma espécie de quinquênio, portanto, dos servidores públicos de maneira geral, mas dos mais pobres, com essa tal dessa reforma administrativa, quer fazer uma reforma sindical para acabar com a liberdade dos sindicatos. O Zema ia acabar com o IPSENG, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos. Então, o Zema mandou para lá um pacotaço neoliberal para a Assembleia Legislativa. E o pessoal matou no peito, isso aqui não. Vai ter que fazer uma discussão decente. Não se pode aprovar coisas desse tipo nas casas legislativas em época de pandemia onde o servidor público e onde o trabalhador não está podendo ir às ruas. A resposta é que o povo teve que sair de casa, foi para a Assembleia Legislativa, ameaçou culpar a Assembleia Legislativa e você não pode culpar os servidores por ter feito isso. Ah, mas é pandemia, não podem fazer isso. Mas como é que eles vão ficar em casa vendo os direitos serem cortados? Já não bastasse o que o Bolsonaro fez lá e nós estamos tentando reverter agora no STF, eu entrei com uma ação congelando os direitos, salários e tudo, qualquer direito dos servidores por dois anos, que foi o que o Bolsonaro fez e eu entrei no STF junto com o PT para barrar isso. E querem que as pessoas fiquem em casa esperando que as maldades ocorram. Então, esse tipo de medida não pode ser aprovada no parlamento em época de pandemia. É isso que nós estamos tentando mostrar. Época agora de pandemia, temos que votar no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, é o que vai socorrer o nosso povo, é o que vai dar garantia aos servidores da saúde para poder trabalhar com tranquilidade. É isso que nós temos que fazer. É garantir o salário das pessoas, é garantir que os pequenos empresários e microempresários tenham direito ao crédito. É garantir que o distanciamento social possa existir para que a economia possa se recuperar depois com maior rapidez. E não julgar todo mundo nas ruas, como o Bolsonaro quer fazer e o Zemo, ameaçando retirar seus direitos, não fazendo com que eles tenham o mínimo para poder manter o distanciamento social e com isso infectando todo mundo de montão e aumentando o número de mortos. É completamente equivocada essa política que vem sendo feita tanto por Bolsonaro quanto por Zemo. Por isso, nós estamos reagindo. Então, termino dizendo, mandando parabéns para a nossa bancada de deputados estaduais do PT, da oposição como um todo e um abraço especial para o André Quintão, que é o líder, e para a nossa Beatriz Sirqueira, que é nossa professora, presidente da Comissão de Educação e minha deputada estadual também, que nós fizemos uma bela dobradinha. Pessoal, permita, já que tem muita gente ainda aqui, essa live está impressionante, o pessoal sentiu que o momento é o momento de enfrentamento do Bolsonaro. E eu estou estudando o que eu vou fazer com ele, com essa cloroquina, viu? O que ele fez é crime, crime de charlatanismo que eu denunciei da tribuna, mas é também crime de improbidade administrativa, porque ele andou produzindo remédio e mandando o exército produzir remédio sem nenhum lastro que pudesse garantir a ele que isso era para ser feito a bem de serviço público. Então chama-se improbidade administrativa. Então, o Bolsonaro está encalacrado. Eu estou estudando já com advogados o que a gente pode entrar contra o Bolsonaro por isso, mas ele vai ter que pagar caro. Eu já convoquei o ministro da Defesa para ir lá na Câmara Federal para explicar essa cloroquina. Bem, mas aproveitar o momento também para dizer a vocês que se prepararem também para uma outra luta que nós vamos ter, que é a luta das eleições. E eu estou defendendo muito, não sei se vocês concordam, que a gente tenha unidade das forças de esquerda em Belo Horizonte. Eu acho muito ruim que cada partido lance o seu candidato e que no segundo turno vá o prefeito Calil, que deve ir para o segundo turno, que é de um partido PSD, que é um partido de direita, do centrão, que seria uma candidatura, portanto, deste espectro partidário, do Calil. E uma outra de ultradireita, porque se a esquerda se dividir em quatro, cinco, três candidatos, corre-se o risco, evidentemente, de não ir para o segundo turno. Então, eu estou defendendo em Belo Horizonte uma candidatura única da esquerda em Belo Horizonte para garantir que nas eleições a gente esteja unido nas urnas e nas ruas, porque daqui a pouco nós vamos estar nas ruas também, enfrentando Bolsonaro, Zema, e elegendo em Belo Horizonte um prefeito também das forças progressistas, que garanta participação popular. Então, esse movimento, ele está crescendo, nós lançamos um manifesto em relação a isso, o PSOL lançou a candidatura da Áurea Carolina, que eu acho que é uma candidata excelente, teve a maior votação de deputada federal aqui em Belo Horizonte, eu acho que nós temos que examinar a candidatura dela com todo carinho, ver se a candidatura dela cresce, se é a melhor candidata que nós poderíamos ter. O PT apontou o nome do Nilmário Miranda e o PCdoB do Adson, que foi deputado federal. Mas o que eu quero é ver se unifica isso em torno da melhor candidatura. Quem concordar com isso, manda depois uns recados para a gente, força frente para a esquerda, vamos nos unir em Belo Horizonte, eu acho que quem dividir aqui a esquerda e o Belo Horizonte vai estar ajudando o Bolsonaro, vai acabar pagando caro politicamente também. Então é isso que eu queria dizer para vocês, bolsominios que estão nervosos, um Lulinha para vocês, e lembrando novamente que a terra não é plana, ela é redonda, ela gira, e o fora Bolsonaro só vem crescendo como está ali dizendo a Silvana, a Vanusa, a Elisângela que está pedindo o Lula de novo, a Janice que quer o fora Bolsonaro, o Emerson que está avisando que a Bahia contra o Bolsonaro e que Miliciano está dizendo o Mário Miliciano é o Bolsonaro e a família dele. Carluxo, Carlos Bolsonaro, não foge não, fica aqui no Brasil para você ver as coisas, não vem anunciar que gosta de fazer no Twitter a sua fuga não, STF, STF, olho vivo no Carluxo, está preparando fuga igual o Weintraub fez. Grande abraço pessoal, sempre na luta, fora Bolsonaro, o Nordeste é contra o Bolsonaro, isso aí, fora Bolsonaro e Mourão, muito bem Maicon, grande abraço pessoal, sempre na luta.